Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bits do Bradesco. É, a carteira digital do Bradesco Bits chegou ao fim. Fim do Bits! É, foi enterrada de vez. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é gente, a conta digital Bits do Bradesco chegou ao fim. Ela teve um início aí no começo, eu comentei aqui no canal, que era uma conta que não tinha grandes novidades do que já existia no mercado. E trazer o mesmo, copiando o que os outros têm e não ser o melhor, dificilmente você consegue ganhar mercado. E a Bits agora foi, virou Digio, né? Você observa que o site já está assim. Novidade na área. Bits agora é Digio. Bits, Digio, né? Então tem uma mãozinha vermelha e uma mãozinha azul, unindo, né? As duas contas digitais, tá? Bem, a conta Bits, como você sabe, você poderia fazer pagamentos, transferências, o dinheiro parado rendia na conta digital, cartão pré-pago Bits, lançar um cartão Elo Bits também, cartão virtual. Ou seja, praticamente o que a conta tinha, tinha empréstimo, da Losango, tinha outras ferramentas que você poderia usar a conta Bits. No nosso canal tem um vídeo aí falando sobre o lançamento do Bits, tá? E agora ela virou Digio, né? E dá uma olhadinha para que você não tenha surpresas, o que pode acontecer caso você não retire ou não faça as operações como devem ser feitas no prazo, tá? Lá no nosso blog, altarendablog.com.br, você vai ter todas as informações referentes a conta Bits do Bradesco, que agora virou conta Digio. Vamos dar uma olhadinha para que você saiba as regras de transferência de valores numerários para a conta, tá? Na data de hoje, 13 de março, vários clientes receberam o e-mail com a mudança e também a página do banco digital Digio já aparece lá junto com a conta digital também do Bits, que houve a mudança, né? Para Digio. Bits agora é Digio, né? E aí você tem umas regras. Você tem até o dia 20 de abril de 2023 para acessar o seu aplicativo Bits e transferir seu saldo para outra conta. Após esse período, entre em contato com a central de atendimento por telefone 4004-3115, se você não deixava chegar a esse prazo, tá? A partir do dia 20 de abril, seu Bits estará disponível apenas para consulta de saldo e seu cartão de débito deixará de funcionar. Para transferir seu dinheiro para outras contas, você deverá entrar em contato com a central de atendimento do Bits pelo telefone 4004-3115. Além disso, se você tiver saldo, ele também renderá o CDI, tá? Este é o e-mail que os inscritos estão recebendo do Bits, tá? Bits agora é Digio. Temos uma super novidade para te contar. Bits agora é Digio, um banco digital que faz parte do grupo Bradesco, tem muitas vantagens para você cuidar do seu dinheiro. Você tem um cartão de crédito Digio pré-aprovado? Clique no botão abaixo e aproveite. Então, eles estão convidando os clientes a pedirem o cartão Digio através da conta Bits. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, alta renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Talvez muitos nem sabiam que o Digio é do Bradesco. Porque antes do Digio ser do Bradesco, o Digio também foi Bradesco e Banco do Brasil. E o Bradesco comprou 100% da parte do Banco do Brasil, ficou então apenas Digio para o Bradesco. Aí o Bradesco tem o Next, tem o Digio, tem a conta Bits, a carteira digital do Bradesco. Não deu certo. A história é essa que não deu certo. Para um banco tirar, desativar uma ferramenta de um banco e tal, é que não deu certo. A palavra correta é essa. Eles vão fomentar mais a carteira do Digio. O Digio é um banco digital também que a gente não vê muita evolução do que acontece com o mercado hoje. A gente vê, achávamos que o Digio, por ser muito forte o Bradesco, poderia dar trabalho para o Nubank. Não foi isso que aconteceu. E está aí para vocês um cartão internacional, sem anuidade nenhuma. Mas se você quiser o programa de fidelidade do Digio, tem que pagar a mensalidade para ter o programa pago junto ao programa de fidelidade do Digio. De graça não tem. Caso você não queira participar do programa de fidelidade, não tem taxa nenhuma. E aí o Bits foi para o Digio. E aí na conta Digio você tem várias ferramentas ali também na conta digital do Digio. Além do cartão de crédito sem anuidade internacional da bandeira Visa. Então foi isso que aconteceu. Aqui no nosso blog tem todas as informações para vocês referente o que é Digio, referente a informação do Bradesco e também dessa conta digital. Mas, de antemão, para você ter mais informações referente ao Digio, tem um link no nosso canal no blog que você terá as informações referente a essa nova conta digital. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Júnior Gamer, um grande abraço. Carlos Renato, um grande abraço. Rosenil Rodrigues, um grande abraço. Blaide Oliveira, um grande abraço. Diojina Alencar, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Legenda por Sônia Ruberti